As buscas ao paraquedista Luiz Henrique Cardelli acontecem pelo ar, terra e principalmente pela água. Apesar da mega operação montada, até agora nenhuma pista do empresário foi encontrada. Infelizmente, até o presente momento não tivemos sucesso. Nós concentramos os nossos esforços desde a ponte até a região do Puraquecuara. Fizemos diversos voos, embarcações continuam no local. Agregamos às nossas estruturas embarcações de parceiros, como eu falei anteriormente, inclusive de comunitários da região do Cacau Pereira, Iranduba e outros. Segundo o Corpo de Bombeiros, a cheia dos rios da Amazônia tem sido uma dificuldade a mais às autoridades. Fizemos uma busca detalhada desde o encontro das águas, fazendo voo pairado em diversos locais. Salientamos que toda aquela região está inundada, tanto do lado Manaus como principalmente do lado Iranduba, o que dificulta o acesso. Ainda na sexta-feira, quando houve o acidente, ribeirinhos encontraram restos de um dos equipamentos usados pelas vítimas. Encontramos paraquedas, encontramos fragmentos inclusive de paraquedas, mas infelizmente o corpo, a vítima desaparecida, não foi localizada. Apesar das buscas chegarem ao quinto dia, familiares e autoridades ainda mantêm a esperança de localizar Luiz Henrique com vida. Não está descartado, não está descartada a hipótese, até porque não temos corpo, então nós contamos com a hipótese de estar vivo. Pode estar nessa região inundada, pode estar em alguma margem mais próxima do encontro das águas, de maneira que nós persistiremos ainda nas buscas. As buscas correspondem a uma área de 60 quilômetros quadrados, que vai desde a Orla de Manaus até o distrito de Cacau Pereira, na região metropolitana. Cerca de 100 homens das forças de segurança e também das forças armadas estão empenhados nessa operação de resgate, que por enquanto não tem previsão para término.